Música Música This is a project of ANOCA, ANOCA Association of the Olympic Committees of Africa We represent 54 countries in Africa and here in Brazil during the events, the Olympic Games We are here to show to all world, not even for Brazilians, the Africa We can see many things, basically the culture between Brazil and Africa As everybody knows, the Africans come to Brazil in the beginning of the 16th century So, there are lots of things to be seen, like cultural events, you also have handmade We also have painting, makeups, turbans, many things here can be seen in ANOCA In the beginning we were expecting something around 600 to 800, now we have more than 4,000 a day It's a tremendous success in this house Música 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 Aqui em Rio, é muito interessante porque é a casa da África, que é uma casa da África. É uma casa da África que traz a unidade de todos os países africanos juntos para apresentar o que a África realmente tem. A gente não tem a oportunidade de ver a beleza e muitas coisas que a África tem que mostrar para o mundo. Aqui em Rio, a casa da África realmente traz essa oportunidade para que muitas pessoas possam ver o que o mundo tem que oferecer, o que os especialistas africanos tem que oferecer. Quem está vindo aqui? Muitas pessoas são diferentes, diferentes países, não é basicamente para África, mas todos vindo. As pessoas da África, as pessoas da África. É tudo sobre pessoas vindo de diferentes partes do mundo, para unir todos juntos e ver o que a África tem que oferecer. Nós temos a roupa que é basicamente diferente da África. África, roupa, 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 e roupa. As pessoas viven nas diversas, as coisas que todo mundo sabe que são famílias por África ou a uma das coisas que é basicamente da África. É o caso da África que precisamos mostrar para as pessoas. A esclarece, a roupa, a roupa, a roupa, a comida, a cultura, a forma que nós fazemos coisas entre as pessoas que faz as coisas diferentes. É o caso que África está mostrando na Rio. Música 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 Eles estão surpreendidos porque tem um filme muito bom e tem a oportunidade de pilotar o aeroplaneo com um sistema de computador. Arravando aqui, o gate é Marrakesh. Marrakesh, você pode visitar todos os lugares da África. Eles estão muito felizes. Os filhos têm um espaço muito bom para estar aqui. Eles podem ter o seu rosto pintado. Eles podem tocar alguns instrumentos hand-made, musical instrumentos. E também, eles podem ter o Brasil chamado Tereria. É um tipo de mudança de cabelo. Muito bonito. Todos amam isso. É uma casa incrível. Saúde! Um, dois, três, dois, três, três, três.